Música São 5 da manhã, a mala foi um pouquinho mais trabalhosa para fechar com as coisas que a gente comprou Estamos indo agora para o aeroporto Música Partiu Música 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 São 5 e 20 da manhã, nós fomos os primeiros a chegar aqui na estação A gente está indo para o aeroporto de Beauvais E para chegar lá tem que pegar um ônibuzinho, que é meio que uma marca, só tem esse ônibus para chegar até lá Ou então dá para ir de trem depois de táxi, é meio enrolado por causa do horário que a gente tem que estar lá E o problema desses ônibuzinhos, aeroportos pequenos como esse, até pela experiência de outros lugares antes É que as vezes esse ônibus lota, e se lotar, a gente dançou assim, não vai chegar, não vai conseguir pegar o voo ou então vai ter que pagar uma fortuna de táxi para chegar lá O aeroporto é muito longe, mais de 100km de Paris Então o que eu vou tentar fazer é chegar o mais cedo possível lá, para se tiver uma fila, estar entre os primeiros da fila para entrar no ônibus Uma vez a gente quase perdeu um voo importante, numa coisa dessas de mal conseguir entrar no ônibus Espero que tudo dê certo, se não der tem um plano B também que eu posso vir adicionar, que é o lance lá do trem com o táxi Mas acho que vai dar tudo certo, vamos ver Conseguimos, e aí foi aquele pau de centro para poder entrar no ônibus, porque o pessoal não faz vida A gente passou aqui já por todo aquele processo de segurança, de cambar quadro e tal, é uma novela enorme Agora a gente está aqui na sala de embarque, sala de embarque, como é um aeroporto pequeno de companhia de baixo custo, é ridiculamente pequena a sala Um dos maiores medos do bebê, que é a nossa mochila, se chamar a atenção de alguém, né, porque ela é bem gordinha Mas o que a gente tem visto é que a mochila é ótima, ela passa totalmente a desperceber, mesmo que ela esteja super pesada As pessoas não ligam o tamanho da mochila, isso é ótimo Enquanto que a mala, por mais que a mala seja por parte, ela chama muita atenção, então dá sempre risada, assim, né E a nossa malinha agora, a gente está viajando apenas com uma malinha A gente reduziu agora de duas para uma E isso é um avanço significativo, né Estamos compartilhando uma malinha pequenininha, assim, depois eu mostro pra vocês Música 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 E aí galera, chegamos, deu tudo certo, estamos já aqui no aeroporto na Precóvia Só aguardando a mala, daqui a pouquinho ela chega e a gente vai partir lá pro apartamento Passei o voo inteiro, capotando, 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 mas estamos aí Música E a boa notícia é que a malinha chegou até aqui, a gente só despacha essa malinha, é a única que a gente carrega hoje em dia A malinha é de 14 quilos, e isso facilita bastante a nossa vida, porque, primeiro, é uma só, a gente paga menos na companhia aérea de baixo custo, é mais fácil de carregar Então isso aqui é tudo a nossa vida, e a Paty tem mais uma mochila parecida com essa aqui, e acabou Música É um trem, custa mais ou menos 8 reais, e vai deixar a gente lá na estação central, que é prontinho da nossa nova casa Tem tomada, tem wi-fi, tem banheiro, tem a modera, é tudo bom E aí Fina, está animada pra andar de trenzinho? Ah, tô Agora não precisa Música Tem de 8, tem de 12, é só pra saber, é só pra saber Impressionante como eu me sinto bem quando eu chego ao Leste Papel, assim, meu pé tocou aqui no solo do Leste Papel, eu já fico assim, relaxada, parece que eu estou chegando em casa É impressionante, não sei se estou romantizando, mas eu estou muito feliz de estar aqui Música Fala sério, essa cidade é muito legal Música 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 Uma boa é uma má tíssima Música A mãe do pé direito aqui é mais óbvio que é lá em Paris E a boa, a gente é boa E a gente vai ficar com as pernas saradas Vamos lá. Oh, I got you. There's no reason to Chasing payment on my own Cause you're here to stay every night and day I'm delighted cause I got you Lalalala, lalalala... Lalalala... Precisável achar algum lugar pra comer Porque a gente não está Em disposição pra fazer comida agora Então a gente achou um lugarzinho bonitinho aqui, que é o menu do dia, vamos experimentar. Vem uma sopinha, vem uma comidinha do dia, vamos ver como é que vai ser. Pedi o quarto do dia, que é alguma coisa com frango, e vem uma sopinha de abóbora de entrada, eu acho que estou muito interessado em ela. Está uma delícia essa sopinha aqui. Ainda há tempo que a gente não comeu uma comidinha bem feita assim. Não sei o resto, como é que pode ser, mas aqui estou gostando mesmo. Bom, a gente acabou de ir nesse restaurante que está aqui atrás, que é chamado de Milk Bar. O Milk Bar é um tipo de restaurante da época do comunismo, que era como se fosse um restaurante bem popular. Gostou do vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal e dar um joinha que ajuda a gente. A gente já está aqui na Polônia, na Cracóvia, está um frio da porra. Mas a gente gravou muita coisa legal aqui já, muitas aventuras. Então toda terça-feira, às 11 horas da manhã, fica de olho no nosso canal, que é o Casal Partiu. Conto com você, tá bom? Tchau. Tchau.